Olá pessoas, estou fazendo um vídeo diferente, talvez vai tremer um pouco com o nosso grão de celular na mão porque o jeito que eu consegui luz foi aqui na janela e esse vídeo é pra... estou olhando para o lado errado, vou olhar pra cá e esse vídeo é pra falar que eu decidi fazer uma cirurgia, vou fazer a cirurgia do estômago e você vai estar pensando, Simone, o que tem a ver, né? tipo, você vai dividir assim? eu decidi que eu vou acompanhar todo esse processo e eu vou gravar e vou contar minhas frustrações e dividir meu choro e minhas alegrias, porque eu acredito que elas virão ansiedade, tudo isso porque eu acho que talvez possa ajudar alguém eu gostaria de poder estar assistindo alguma coisa ou podendo ouvir alguém que está passando pelo que eu estou passando, primeira coisa, né? que eu acho que eu devia ter dito, porque eu decidi fazer a cirurgia eu fui em diversos médicos e diversas áreas, né? porque eu tenho, geralmente as pessoas têm vários médicos e eles todos sugerem essa ideia, sugeriram e apoiam e eu sempre falei que eu não faria essa cirurgia se não fosse por motivos de saúde e tudo que eu penso contra me bate na tecla aqui tá bom, Simone, mas por X motivo você não quer fazer, mas sua saúde está desse jeito e é uma solução pra você melhorar ela então, foi por isso que eu decidi fazer, primeira coisa acho que é meio isso, assim, é poder dividir o que eu estou pensando e quem sabe ajude alguém, então provavelmente eu vou fazer mais vídeos desses se você não gosta, não precisa ver, se você não tem interesse nesse assunto, não precisa ver e eu, sei lá, a primeira coisa que eu pensei quando eu falei nossa, eu vou gravar, né? minha mãe deu a ideia, eu pensei, nossa, eu vou gravar o vídeo eu pensei, o que seria a coisa mais honesta de falar no vídeo desse, assim, né? e a coisa mais honesta que eu podia falar é que a primeira coisa que passou na minha cabeça foi que eu fracassei, que eu não conseguiria fazer sozinha e é difícil você falar isso em voz alta você falar que você fracassou, assim, sabe? e você... e eu estou no processo de entender que não é um fracasso e essa sensação está passando aos poucos ainda ela... eu sou pega ainda pensando assim não vou mentir aqui e falar que já passou uma sessão de terapia já resolveu, não, não resolveu por isso que eu vou na terapia, porque temos muitos assuntos para resolver se você não vai na terapia, eu aconselho desculpa que está tremendo, eu estou segurando na mão o celular minha mão está cansando já e então essa sensação vai e volta e eu acho que, assim, eu tenho um tempo ainda não decidi data, não decidi nada e eu acho que com o tempo eu espero que essa sensação passe porque ela não vai me ajudar em nada ela precisa passar e aí, às vezes, quando eu paro e penso, ela vem e aí eu fico pensando, nossa, será que é? e aí eu penso todos os argumentos contra mas alguma hora eu ainda pego e me penso será que eu fracassei mesmo? será que é isso? e não é, eu sei que não é eu sei que vai ser difícil e eu sei que eu vou ter que batalhar muito porque não é uma solução fácil também esse caminho que eu estou decidindo por isso eu acho também que seria interessante dividir porque não vai ser fácil eu acho que as pessoas, às vezes, só contam as coisas boas e esquecem que ótimo, vai ser legal, que bom mas e o que você passou antes? e as dificuldades? e seus anseios? e todas as coisas que você passou pra estar ali então é isso então, semana que vem eu já tenho médicos marcados e eu vou começar a fazer tudo isso e vou vir aqui de dividir as minhas dúvidas com vocês e as respostas, provavelmente, que eu vou ter dos médicos e as coisas boas que eu espero que vão ser muitas daqui pra frente e também as coisas ruins de classe também vão acontecer a gente não pode e é isso e... e deixei essa ideia de fracasso pra trás, né? que eu acho que ela não... ela não tem, acho que, mais lugar aqui acho que é isso tchau